Estamos na Casa da Escrita, não é um sítio intelectual, parece campo, mas também não é. Foi a residência durante muito tempo de João Coixofel, um grande poeta, e por onde passaram, a Casa por onde passou, muita gente ligada ao neorealismo e à poesia, como o Miguel Torga, o Agente Andrade, o Eduardo Lourenço, etc. E há cerca de 10 ou 15 anos a Câmara comprou isto e é um espaço fabuloso, aberto ao público, que é genial. Termos um espaço desta beleza, onde toda a gente pode entrar e vir ver coisas, e estar aqui neste jardim, e estar pela casa, que é ótimo. E há uns anos, quando eu estive aqui a fazer os Lusíadas nas Tascas, o canto, como é que se chamava, os cantos na Tascas, os cantos da Tascas. E eu estive aqui 15 dias. Era inverno, havia sol, mas estava frio, e eu passava aqui muitas horas nos jardins a massacrar os versos do Camões, para depois dizer. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taproba. E mais engraçado ainda, tem ali em cima uma espécie de apartamento, lindíssimo, onde eu ficava, e ficava com a minha mulher e a minha filha, e estivemos cá há 15 dias, os três, onde eu fiquei hospedado, digamos assim, porque é um sítio para residência de artistas, poetas, escritores, etc. Passei aqui realmente uns dias fabulosos, porque o sítio é maravilhoso. Para além de ter uma biblioteca, ter um pequeno auditório onde se podem fazer coisas, ter um barzinho, tem estes jardins, mas parece que estamos numa vila de Florença, não sei se é de Florença, mas isto na Alta de Coimbra, mesmo no meio da cidade, é maravilhoso. E ia sempre almoçar aqui a uma tesquinha muito perto, que se chama o Pinto. E portanto, mesmo aqui ao lado, subia aquela ladeira, que é aqui em Coimbra, na Alta de Coimbra, são as ladeiras de quebra-pernas, quebra-costas, quebra-tudo, aquilo quebra-tudo, porque o chão é muito escorridinho, então quando está um bocado de umidade no inverno é muito, muito perigoso. Mas subia aquele bocadinho e ia almoçar, normalmente ia almoçar à Tasca do Pinto, que é aqui mesmo em cima. Música Música Então, esta é a Tasca do Pinto, onde eu quando estava nas casas de escrita vinha sempre a almoçar. A Dona Adelina, que está de férias agora, mas que faz sim uns almoços fabulosos, era em inverno e então ela fazia uma coisa que eu adorava, que era massa com feijão vermelho e tronchuda com, daquela que ela trazia lá da terra, que já tinha apanhado geada. Ai meu Deus! Mas o melhor ainda disto, para além disso, outra coisa que era fantástica, que era o vinho que o Álvaro trazia a São João da Pesqueira. Era um tinto famoso, mas isto é famoso para os estudantes, já estão ali todos a ver. Vem cá para ver o traçadinho, juntam-se filas, filas e traçadinho antes de ir para a noite. Álvaro, não há traçadinhos para a gente já agora. Eu não costumo ver traçadinhos mesmo. Portanto, um brinde aqui ao traçadinho, ou melhor, à Tasca do Pinto com o traçadinho, e sobretudo um brinde à Dona Adelina e à aquelas, àqueles almoços, àquelas comidas que ela faz, que são assim, parecem da minha avó. Ei, fantástico! A nossa! Se quiserem, venham aqui com a Dona Adelina, também também vocês. Álvaro, vai-lhes fazer para as pessoas todas que virem cá, tá? Ok? Action!